J. Will, campeão atual do Soco na Gangrena, vai tentar esse ano aqui levar o troféu do Hip Hop DJ, certo? Faça um barulho para o J. Will, você tem 4 minutos e meio, valendo! Atenção, atenção, atenção! Quero que ouçam isso. Senhoras e senhores. Pelo patine. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. O D.J. Will O D.J. Cancá Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL